Porra, você bugou a porta, Jason! Você bugou a porta, você viu? Você ganhou! Parabéns! Parabéns! Pegou a porta a seu favor, caralho! Vaca! E aí gatinho, como vai? Vaca! Vaca! O que está acontecendo sobre a esc Suez? Vaca! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL